Aula! Aula! Quero dizer que você vai no barra Lá de nós que os lábios têm em base Tá luta em barra, ó, 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 assalada Aousa, ó, 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 ó Obrigado. FATTOOR! Essa é a minha vida, a minha vida é pra mim, FATTOOR! Se põe assim me voando, e não vai me levar pra voar se que eu me deixando. Eu vou te dar um prazer em essa arma, FATTOOR! Ai, eu estou com a casa, não é muito bom, se chama de uma sombra, se chama de um. Agora não se me veja, se vai lá, não há muita amiga que lhe quer, vai destacar. Eu que estou com também uma espada, ele é um voo, Para que eu é um voo, estou com um voo, Eu estou com um voo, você entendeu que eu vou teus prontos, Eu vou dizer um risco, eu consigo estar muito forte, mas não estou com isso? E não sei se tulta muito a mesma coisa, E não sei se tulta muito a um vambar, Mas eu sou um faça, já sou o suficiente, mas eu nunca estava lá, Eu estou perdendo a ponto de vista na zona de rua. Fати, o rei que eu vi o toro, Eu estou lá para o meu acompanho, Eu estou lá para o meu topo, Fati, o rei que está na zona de rua? Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.